Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lérida e hoje eu vim trazer pra vocês mais um Clássicos Cristãos, que são gravações aí de algumas canções que fizeram história, canções aí que apesar dos anos ainda estão vivas em nossos corações. E quando eu fiz o vídeo anterior, o que pensa do meu mestre, eu recebi várias mensagens do pessoal pedindo pra que eu fizesse essa canção de hoje. É uma canção que eu particularmente gosto muito, uma canção que tem uma poesia lindíssima que nos leva à reflexão do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história dessa canção. Ela foi composta em 1980, então ela já tem aí 38 anos, foi composta em meados de abril de 1980. E ela foi conhecida nacionalmente a partir de 1984, quando ela foi interpretada pelo cantor Jorge Araújo e Eula Paula. Então ela se tornou um hino hoje, ainda hoje ela é cantada em muitas igrejas aí, pelo Brasil, pelo mundo. Eu tenho certeza que você, principalmente que é da década de 70, 80, 90, já cantou essa canção. Você também da nova geração, com certeza já ouviu essa canção em algum momento da tua vida. Então é uma canção maravilhosa, uma canção que nos leva pra perto de Deus realmente. E o compositor dessa canção, o pastor Isaac do Espírito Santo, também compôs um outro clássico da música evangélica, que foi interpretado em 1972 pela cantora Zilanda Valentim, que é o clássico Um Anjo Serei. Nos vídeos aí posteriores a gente vai falar sobre ela também. Então eu quero te convidar agora pra relembrar e cantar comigo esta canção Cicatrizes. Vamos lá? Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar sofrer assim Pregos nas mãos, pregos nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parada Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra ter vida Pra ter vida outra vez Agora são mãos Agora são mãos Cicatrizes Cicatrizes que provam O que ele precisou Que ele precisou sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre 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 Amém.